Mas olha, Gaete, eu vou falar de um assunto que você ama e eu também. Todo mundo tá assistindo em casa, é difícil encontrar uma pessoa que não seja apaixonada por búrgueres, que são os hambúrgueres. E é uma das paixões brasileiras, sim. E nesse final de semana acontece o Burger Festival Riverside, que será dos dias 16, 17 e 18 de agosto. Não tem desculpa para não ir, afinal, é um feriado aí no começo, né? E a gente tá recebendo hoje aqui no nosso sofá um dos hamburgueiros dessa edição, que é o Miocides Júnior, do 45 Burger. Boa tarde, seja bem-vindo ao Pode Entrar, trazendo aí essa maravilha, que é a programação deste evento, que promete agradar a todos. Sim, é o maior evento de hambúrgueres do Piauí, a terceira edição. E a gente vem aí com muita expectativa, porque esse ano a gente vai trazer uma banda nacional. E a expectativa é que a gente tenha o maior evento de todos os tempos aqui. Eu tava vendo porque a gente passa aí pelas ruas de Teresina, né, Gaete? Quem não tem, quem não consegue identificar que ali é Tico Santa Cruz, nos outdoors da nossa cidade. E assim, pra matar aquela saudade. E ele sempre uma pessoa, pelo menos eu já ouvi falar bastante, né, muito agradável, muito receptivo com o público, né? Sim, a gente vai matar a saudade do Detonautos, né, que marcou gerações. E não só ele, né, vão ter as melhores bandas de pop daqui do nosso estado, como o Rock Lee, Cereal Lover, Top Gun. Então vai ser muito legal e o público vai gostar muito. E você tá também, é claro, com o 45 Burger, que já tem uma credibilidade no mercado, já tem um certo tempo, né? Fala pra gente do diferencial. Mônica, a nossa empresa vai estar lá levando os burgers. Tem alguma coisa, um spoiler que você possa adiantar pra gente? Olha, a receita... Prepara aí o Detonautos ao fundo, né? Sim. Olha, a receita é segredo. Ah, é? É segredo, só vamos descobrir na hora. Mas eu posso te adiantar que a gente vai levar novidade. A gente, o que eu vou te adiantar é uma coisa, a gente vai ter um molho, um queijo diferente, um queijo, uma mistura de quatro queijos e o público vai gostar muito. Com certeza. Vamos ter oito hamburguerias. As oito maiores hamburguerias do estado. É muita coisa, é muita variedade, né? E para ter acesso à população que estiver já interessada, eu vou me programar pra ir, por exemplo, no sábado, né? O acesso, a localização lá no shopping? Bom, vai ser no estacionamento do Riverside, da entrada do shopping, da Rolops. Sim. O acesso é totalmente gratuito. E o evento é bem dinâmico, você pode visitar, você pode ir. O ideal é que você coma hambúrguer, porque vai estar lá os melhores. Então você, basicamente, a dinâmica do evento é shows, as melhores hamburguerias, os melhores parrilheiros, cada hamburgueria com um tipo de hambúrguer específico, escolhido por cada um. E aí você pode adquirir uma ficha e consumir em qualquer hamburgueria e também vai ter chope, vai ter milkshake, vão ter parceiros. Você escolhe. Sim. Vai ser massa demais, viu? E o Tico Santa Cruz, a apresentação dele, ele vai estar todos os dias, como é que vai ser? Bom, o Tico Santa Cruz, ele vai encerrar o evento no domingo e a gente, bom, botou ele para essa data exatamente para a gente fechar o festival esse ano com chave de ouro. Muito bacana. Então aproveita para você seguir essa dica especial. Obrigada, meu cito. Sucesso lá. E a gente se encontra lá, né, Gaete? Vamos levar o pôr de entrar para conferir todos os detalhes dos hambúrgueres diferenciados dessas oito empresas que estarão nesse grande festival. E mais uma edição com o Tico Santa Cruz. Sucesso, viu? Obrigado. E espero vocês lá. E a rede social para o evento, tem alguma rede social específica? Arroba, é, Burger Festival Riverside. Burger Festival Riverside. Está aí no vídeo e a gente vai deixar disponível também nas nossas redes sociais que é o Podentrar, tá bom? E aí no vídeo e a gente vai deixar 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 a gente vai deixar